Olá a todos, Sargento e Tenente-Major Pessan aqui. Fui convocado hoje para fazer uma ronda nas chamadas redes sociais, porque ultimamente temos visto muitos crimes acontecendo nesse mundo virtual da internet. E tem golpe do sequestro falso, tem golpe do cartão, golpe do pisque, golpe da pegadinha com o pai, golpe do pé que do pezinho. E agora, mais recentemente, aparentemente, segundo foi informado pela equipe de produção, que está aí um golpe de assédio contra a minha pessoa. Que são aí comentários de cunho sexual, visando a pessoa de mim mesmo. E não são comentários feitos por mim, são comentários de terceiros. Porque eu poderia fazer um fake meu e fazer comentários sedentos, me elogiando, me enaltecendo a mim mesmo. Seria o assédio de alto mim, mas não é o caso. São de pessoas terceiras, então aí eu vou analisar para entender a gravidade da situação. Então vamos aí para o primeiro comentário. Primeiro comentário é Tenho tesão no peçanha. Ai, me parece esse bandido. Fantasiei um mannage. Mannage é... Mannage é... Bom, eu entendo que o mannage, também conhecido como baguncinho, é um negócio muito bom, porque a bateção de virilha é como uma manifestação de professores. Quando tem um, não tem graça. Quando tem dois, é controlado. Quando tem três, aí já vira bagunça e a gente tem que agir. Então a bateção de virilha e trio, para mim, é interessante. Desde que haja mais buracos que cacetetes. Se é que eu estou me fazendo compreender-me, né? Então assim, o mannage feminino é algo que me interessa. O mannage masculino já não... A menos que o... Eu estou até nervoso aqui. A menos que o terceiro elemento do mannage seja o chamado cookhold. Também conhecido como corno. Já trabalhamos com isso aí. Inclusive aí um abraço aí para o pessoal da Praia do Recreio. Segundo comentário. Peçanha, você é muito gostoso, cara. Sinto coisas pelo peçanha. Bom, aí eu recomendo ao cidadão, né? Que procure um médico. Porque eu também já senti coisas. E quando eu fui ver, eu estava com uma brotoejeira. Né? Porque às vezes você sente um negócio e você fala assim, não, isso é uma bolinha danada. Isso é uma... Uma pequena verruga. Você vai ver, virou uma verrugose. Então pode ser cancro. Cancro duro, cancro mole, brotoejeira, ranho, esquentamento, chuveirinho, máscara negra. Então fica atento, procure um médico. Então se você sente coisas, dê uma verificada. Um abraço para o doutor Drauzio Vranellas. Meu fechamento. Coloca o nome do meu médico aqui. Doutor Alexandre Willemann. Melhor urologista que tem. Pega a peça com carinho. A minha mesmo, outro dia, ele pegou no colo, botou aqui e deu três tapinhas para arrotar. Porque a peça é... Porque esse negócio que o pessoal fala que pau você tem que medir pelo tamanho, não é verdade. O pau você mede pelo peso. Sabia disso? É no peso, é na gramatura. Porque não adianta ser grande se não tiver, né? Se não for bojuda. Então, você põe na balança. Ah, que meu pau tem 26 centímetros. Não importa. Se for 26 centímetros de uma tripa de macaca, eu não vou andar nada. Agora, quando tem ali, ó. Quando faz aquele aqui, ó. Aí no peso, que negócio funciona? Tu sabia disso? Vamos para o próximo. Peçanha. Eu só queria ser mãe de um filho seu. Caba sexy da zorra. Eu realmente fico muito feliz com esse comentário, né? Porque temos aí 16 filhos, né? Reconhecido, né? Acho que eu pude reconhecer. Tem outros aí que, infelizmente, não tive a felicidade de encontrar, de reconhecer, eventualmente registrar. E também tem o set pitbull, daquela raça Rottweiler, dessa qualidade aqui já. Então, se a madame quiser aí ser... Ser mãe de um filho meu, a gente pode providenciar, né? A gente escolhe um desses aí para adotar e eu tenho certeza que a criança vai ficar super feliz de ter aí, ó. Uma segunda, de repente, a terceira mãe. A não ser que a senhora queira fabricar mais um, né? E aí a gente vai ter que conversar, porque tem essa coisa da pele, né? Porque o negócio de fazer na pele aí é... Às vezes é complicado. Mas o que é legal é o risco, né? É isso que mexe comigo, rapaz. Isso você não põe na edição, não, tá? Porque eu gosto da expectativa. Aquela coisa assim, atrasou. Ficou aqui, ó. Fico arrepiado quando fala que é atrasou. Dá até uma coisa boa. Próximo. Puts, eu tenho tesão nesse peçanha. Queria muito que ele me enquadrasse. Isso é uma situação relativamente simples, dona. Tem algumas soluções aí. A senhora escolhe a que mais, né? Lhe convir ou convier. Convier ou convir que fala? A senhora pode, de repente, fazer um manifestamento de INSS. Se a senhora for idosa, vai levar um enquadro. Se a senhora, de repente, aparecer aí com o boné do MST ali no posto 9, vai tomar um enquadro. Se a senhora for professora e estiver reivindicando aí, né, melhores qualidades de trabalho, vai tomar um enquadro. Ou a senhora aparece ali 3 da manhã na Rádio A-Oeste com ciclos de flagrante, vai tomar um enquadro. Facilita o meu trabalho. Tamo junto. Protegei e servia. Sabe a lista de pecados? A minha é bater punheta pensando no peçanha. Olha, eu fico aí lisonjado, porque todo mundo sabe que a punheta é uma homenagem, né? Inclusive, pra quem não sabe, né? Pouco aí de cultura geral pra vocês. O termo homenagem à Troia significa a pessoa bater 3 punhetas seguidas pensando na mesma pessoa, né? Eu estou acostumado a receber essas homenagens, né? Não, né, de ver alguém, né, no trabalho do onanismo, masturbando-se, punhetando-se, pensando na minha pessoa. Mas eu já fui homenageado aqui na Assembleia do Rio de Janeiro. Fui homenageado outro dia na Câmara dos Deputados em Brasília. Inclusive, depois da homenagem, eu fui até pro gabinete aí de uma servidora que me homenageou com bastante intensidade. Um abraço aí, cara. Tamo junto, né? E eu também já homenageei muita gente. Gente famosa, gente célebre. Gosto de homenagear também. Um abraço aí pra... Posso falar o nome de quem eu gosto de homenagear? Eu quero mandar um abraço pra aquela gostosa, daquela... Trabalha na Globo, ah. Sensual até debaixo d'água. Me prende peçanha. Vamos dançar, reenvolver. Envolver é o que é? Ah, é música, isso? De quem que é essa? Anitta. Não conheço Anitta. Como é que é a música? Dançaria. Inclusive, gostaria de dançar com Anitta. Menina. Por exemplo, aquele negócio que eu falei antes, Anitta. Anitta, inclusive, se você quiser aí, tamo aí no clipe, né? Se você gosta de fazer clipe aí na minha área de atuação, posso participar aí do clipe. Gosto do clipe. Não, porque eu sentado aqui, essa farda dá um... Próximo. Ressanha, por que você nunca mais mostrou a bunda e a piroca? Vai mostrar quando? Vaza um nude pra gente. Eu posso responder essa? Eu posso responder mesmo. Bom, eu não vou mostrar porque, como diz Freud naquele livro A Arte da Guerra, você não deve mostrar suas armas pros seus inimigos. Ainda mais quando a sua arma é uma arma de grande porte. É uma arma ali encorpada. É uma arma de calibre grosso, né? Então, eu guardo aí, né? Pra uma questão de estrategia. Então, fica ali guardado. No momento certo, ela sai. Até porque... Hoje? Que dia é hoje? Hoje. Dia de hoje. Atualmente, né? Pelo menos até meia-noite de hoje. Esta arma é de uso exclusivo das Forças Armadas. Tá? Selminha Magalhães. Selminha Magalhães? Mais tarde tem. Vai arranhar azulejo? Ah, se não vai. Eu chego forte. Próximo. O Peçanha faz striptease? Uma amiga perdiu pra perguntar. Bom, eu não faço striptease. Eu sei que é striptease, eu não faço striptease, né? Mas o que eu faço é que eu me apresento, né? De quinta a domingo, na 19ª DP, na hora da troca do fardamento. Não é exatamente um striptease, mas é um número bastante sensual e interessante, né? Na verdade, é um jogo de sedução e perigo. Porque eu chego com a minha roupa paisana e é o momento que eu vou trocar a farda no vestiário da delegacia. Então, quando eu chego lá, eu chego normalmente com a minha roupa, que normalmente é uma camisa social. Ou, né, nesse tempo aí de calor, um short e a camiseta. Então, é rápido de tirar. Mas na hora de botar o fardamento é um pouco mais complicado, porque é o mesmo fardamento desde que eu cheguei na corporação. Então, tá um pouco justo, um pouco apertado. Eu ganhei massa muscular, né, ao longo desses anos todos. E aí eu preciso, tem todo um ritual, que eu besunto meu corpo com óleo de milho ou com óleo de mobilete dois tempos, tu conhece, mobilete dois tempos. Eu me besunto e aí eu vou entrando no fardamento, né? Às vezes eu peço ajuda de alguém, às vezes do Siqueira, às vezes do Mesquita, às vezes da Chayane. Quem tiver disponível ali, então é um número bastante interessante. Quem quiser conferir, pode ir lá, mas assim, recomendo que a pessoa se prepare antes, né, mentalmente, porque pode mexer realmente com os instintos primitivos do ser humano a nível de animal biológico. E me ligue meia hora antes pra gente combinar esse processo. Peçanha é o bofe mais gostoso do Brasil. Me dá uma chance, delícia. Infelizmente, não posso dar a chance, né, porque eu sou homem heterossexual, sexo masculino, cis branco, hétero macho, bigode. Então, essa é a minha orientação, né? E além disso, como eu disse há pouco, né, até a minha noite de hoje eu sou um homem comprometido com a Selminha, né? Então aí a gente procura manter a fidelidez durante esse período, né? Todo dia mesmo, apesar, né, de ser um homem que sai por aí, que vislumbra outros cenários, eu estava num hotel Fazenda, em Macaé, e tive uma ereção, e pra não, né, ser infiel com a Selminha, eu fui obrigado a transar com uma bananeira, porte médio, e foi uma merda. Pra bananeira. Próxima! Peçanha, quem não gostaria de pegar? Sonho de consumo da safadeza fardada de gênero. Eu fico aí feliz com o elogio, mas a farda é um elemento, né, que precisa ser respeitado. A farda tá aqui, né, pra ser usada em missões especiais, em blitzes, em pancadaria, em tiro, porrada e bomba, festa de 15 anos e bloco de carnaval. E pra transar, normalmente, eu preciso tirar a farda, né? Pelo menos essa parte de baixo aqui eu tiro. Essa parte aqui eu... Eu tiro. Mas eu uso alguns elementos da farda, sabia? Na hora, a galinha. Algema? Já transou com duas algemas? Bom demais. Pega ali igual um frango assado, tua algema, não tua algema aqui não. Mão com mão, não tua algema aqui e no tornozelo. E a outra algema na outra mão no tornozelo. A pessoa fica igual ali um franguinho sadia. Aí tu chega, ó. Hum. Essa parte vai entrar? Quem é Rodrigo Hilbert Pé de Peçanha? Mas eu vou te dizer, não é ninguém. Uma vez você tá fazendo uma blitz ali no Jardim Oceânico, Barra da Tijuca. Pega muito aquele fluxo do Projac que estão ali. E aí? Quem parou da minha blitz? Rodrigo Hilbert. Tava com o documento em dia? Tava com o documento em dia. Tinha bebido? Não tinha bebido. PVA pago. Mas eu prendi mesmo assim. E por que? Você vai me perguntar. Aí eu respondo porque eu quis. Levei ele pra delegacia, joguei ele na sala, tranquei. Falei, sai agora, arrombado. Ué? Não faz casa com dois palitos de sorvete? Não faz costela no bafo? Não faz usina de nuclear aí com plutônio caseiro? Sai agora! Aí eu pergunto pra vocês. Saiu? Não saiu. Não saiu. Então quem é? Rodrigo Hilbert Pé de Peçanha? A resposta já tá aí, tá dada pro povo. Beijo, Fernanda. Próximo. Cranhou! Peçanha. Pronunciei certo? Não é caralho. Caralho, Peçanha. Você me deixa louca. É muita patente pra um homem só. Adoro uma farra. Realmente tem muita patente. Né? Consegui aí isso com uma ação na justiça. Foi referendado ali pelo pessoal amigo meu ali do Vivendas da Barra, que eu sou o único médico oficial da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que pode aí, né, fazer trabalhar com essa coisa do acúmulo de patentes. Por isso que eu sou sargento e tenente-major. E brevemente aí, quem sabe, alçando aí o pôs de tenente-coronel, porque eu vou acumulando esses contra-cheques e vou acumulando esses cargos, porque acho que isso faz uso ao meu trabalho, digno na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Então sim, eu sou um homem muito patente. Patente, eu disse. Próximo. Grande Peçanha, Super Mamaria. Digo, excelente vídeo, porto junto. É, eu quero dizer aí que é interessante esse comentário, porque mamada pra mim nem é sexo. Mamada pra mim é terapêutico. Mamada é relaxamento. Mamada é como se fosse aí a ioga da caceta, né? Então acho que o ideal é cinco mamadas por dia. Não, né, pra fazer, mas é pra receber, né? No meu caso é mamada passiva, né? Próximo. Ah, meu Deus. Esse Peçanha é entidade divina. Primeiro porque toda vida que vejo ele, meu toba, começa a piscar feito uma árvore de Natal. Segundo que ele sempre fala bem, bem inteirado dos assuntos. Inteligente, gostoso, educado e gostoso. Está psicologicamente preparado pra combater o mal e a milícia. E ainda por cima é gostoso. Já falou três vezes gostoso. Parabéns, Polícia do Rio, por ter essa divindade aí com vocês. Eu fico aí lisonjeado porque efetivamente estou mais gostoso. Comecei a malhar, tomar um negócio chamado Vei, Vei Protein e Creatina, que dizem que faz o efeito. Então realmente estou melhor. Agora, se o toba do cidadão pisca igual a uma árvore de Natal, peço pra gentileza pro cidadão ficar em casa. Porque se ele for pra Lagoa, vai causar um engarrafamento. Eu odeio esse negócio de árvore de Natal. Põe uma árvore de Natal em Barra Shopping, na Lagoa, Rodrigo de Freitas. Um trânsito do caralho. Fica com esse cu em casa, irmão. Ajuda a polícia. Grande abraço. Bom, esse aí foi o Tweet Sedentos, com o Sargento-Tenente-Major Peçanha, que no caso sou eu, de mim mesmo. Aguardo vocês para o próximo enquadro. Pode ser em qualquer esquina do Rio de Janeiro, se você estiver apertando o Nando Reis. Grande abraço. Até a próxima. Eu posso levantar? Me dá dez minutos que eu estou de pau duro. É o tempo de baixar, eu levanto. Selva! E aí E aí E aí E aí Obrigado.